E aí, gente do nosso canal! E aí, gente, então. Esse aqui é o aniversário do canal que a gente tá todo mundo aqui reunido de novo. A gente vai fazer um bolinho pra vocês. Mentira! A gente tá há muito tempo, a gente não... Ai, como que... Vamos logo terminar essa equipe de sair daqui. Esse aqui é o aniversário do canal de um ano. Hoje é dia 9 de julho. Daqui a pouco tá com... Se eu... Três anos? Quatro anos? Se eu não editar esse vídeo hoje e postar ele ainda dia 9 de julho, eu posto amanhã, mas vocês vão saber. Mas eu vou tentar postar hoje, mesmo que seja de madrugada. Nossa, muito top de madrugada, a gente vai botar pra programar. A gente conseguiu finalmente, todo mundo! Sim, eu ia de novo! Tem a parte de baixo especial aqui. Dá um encoste em mim. Oi, gente. Não! Voltei para o canal. Eu peço que tá por aguardado, Vitor. Há muito tempo que ficava só, sei lá, eu e Vitor gravando. E essas coisas assim... Quem é que tava mais sumida era eu. É, a parte de baixo especial. Quem é que não participava muito era eu por causa dos estudos. A gente até calou a boca. Então, nesse vídeo aqui, não vamos ficar falando só do aniversário do canal, né? A gente já falou. Agora a gente vai gravar um vídeo especial de novo. Agora a gente vai fazer uma besteirinha. A gente separou algumas frases que a gente vai passar... Falar, né? Pra umas pessoas aqui na rua. Tipo, é... Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. É... Vai, Vitor, fala aqui. Fala aqui comigo, Vitor. Por quê? É, eu vou ficar com o celular, sim. Tem o celular aqui que eu peguei deles, né? Eu vou... Moça, você sabe o que eu não ajustar? Você fala. Não, você fala. 2021. 2021. Aí, sei lá, eu pego e saio gritando, tipo, Conseguei, consegui! A pessoa vai ficar, tipo, O quê? Aí, gente, a gente vai fazer essas coisas assim mesmo. É, vai ser mais como... Sem passar vergonha mesmo. É, porque a gente gosta disso. É, porque a gente gosta aqui no canal. E é isso, caralhinha. Bora lá? Bora. Bora! Bora! Uhul! O amor vai ficar atrás das câmeras, gente. Vamos lá! Vem, vai! Vem, vai! Tu cuentas conmigo, para que existen los buenos amigos. Tu pana, no falla, que todo se resuelve en la playa. Tu cuentas conmigo, para que existen los buenos amigos. Tu pana, no falla, que todo se resuelve en la playa. No falla, no falla, que todo se resuelve en la playa. Não. Ele tem lá, agora. Já tá terminando. Ali, ele tem naquele lugar. Pô, quem não estamos? Quem não estamos? Chiamo. É. Se eu quero ir pra cá. Quero me zoar? Poxa sobe. Meu Deus. Quero me zoar. Poxa. 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 Poxa vai dar pra comer. Eu não sei, eu amo. Eu não sei. Eu não sei. Ai meu Deus, eu tenho medo muito, é sério, gente, não tá dando não, peraí, eu vou tentar conversar aqui. Vai me zoar, vovó, eu ponho assim. Eu vou. Ali, 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 ele foi embora, ele foi embora, ele foi embora. Vai, vai, vai. Cadê? Conseguiu? Não. Ele falou o quê? Tu vai me zoar. Tu vai me zoar? Meu Deus, nem deu. O Chavo tá indo lá. Eita, o Otávio tá voltando, Otávio tá voltando. Otávio, cadê ele? Gente, cadê o Otávio? Cadê o Otávio? Tá ali, ó. Atrás do carro. Coruja. Gente. Cadê ele? Onde que foi? Bora ir lá também, vai. Bora, bora, bora. Não deu? Deu certo? Não. Por quê? A gravação só mostrou isso, literalmente só isso. Tô indo lá, tô indo lá, gente, vou ir lá, vou ir lá. Aí parou de gravar. Tô, Otávio. Não é minha culpa. E eu acho que ela falou assim, é muito legal, é muito engraçadinho. Não tenho tempo a perguntar. Eu vou chegar no descanso e vou falar assim, ai meu Deus, tá cheio, tá cheio, tá cheio. Preciso contar pra todo mundo, vou sair correndo. É. Tá, porque é você. Ai, isso aqui mesmo. Meu Deus. Pior que a gente já veio pedindo essa casa no Halloween e ninguém viu. Eu tava fazendo nada. Eu tava chumando. Tá, né? Vai, Vitória, pode ir, pode ir. Tem um carro vindo, tem um carro vindo. Aí ela vai, gente. Vai, pode ir. Gente, silêncio, silêncio, silêncio. Vai lá, Vitória, vai lá, pode ir. Pera aí. Vai. Ai, meu Deus, eu preciso ficar atrás do carro. Consegui. Meu Deus, eu vou tentar gravar aqui, gente. Meu Deus, meu Deus, eu vou tentar gravar aqui. Ai, meu Deus, eu te achei. Eu preciso contar pra todo mundo. Ah, não, mentira. Agora, eu só não tinha visto, gente. Nossa, não, tava grande, eu não. Ah, Fivera, eu vou dar na cama do Tav. Gente, eu tô me disfarçando aqui pra ninguém me reconhecer. Fica aí, Vitória. Eu vou ir ali, eu vou ir ali tentar gravar o... Ai, meu Deus. Eu vou ficar aqui assim. Ai, meu Deus. Então, gente, conclusão. Foi engraçado. A moça gostou, a gente já falou com ela. A gente já acabou? Gente, acho que a gente vai acabar agora. É. Então, gente, infelizmente a gente vai acabar agora. Por quê? Por quê? Por quê, Vitória? Explica aí o por quê. Gente, eu vou parar naquela mulher ali. Me dá aí, Vitória. Vai, 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 rápido, Vitória. Vai, o último, gente, o último. Vai logo, Vitória, vai logo. Vitória, vai lá correndo, vai lá correndo. Pode ir, pode ir. Eu não sei. Não sei, Vitória, só faz. Fica aqui, fica aqui, gente. Vai lá, Vitória, vai lá. Então, gente, foi esse o vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo não é grande coisa, mas só que a gente pode fazer por enquanto. Espera aí. Ah, oi, moço, de novo. Aquele cara lá do começo do vídeo. Ele deve estar de moto para fazer alguma coisa. Ah, ele legal. Eu me garnei. Eu vou pro joar com ele. Olha o seu, Otávio. Olha o mini-eu, gente. Olha, uma referência. Ele era o eu que apareceu no filme do Vitor. Vai dar a gente lá. Tchau, mini-eu. Vamos logo. Então, a gente sabe que não podemos ter trazido uma coisa grande de um ano no canal porque não somos grandes youtubers, mas espero que vocês tenham gostado e uma coisa grande está por vir.